E aí galera do canal do Games Brasil, estamos de volta galera, agora para um vídeo, para quando você for iniciar no Dark Souls 3, pegar um anel da serpente prateada que vai te dar mais alma se você tiver ele equipado. Como o Dark Souls tem 4 espaços, fica melhor, beleza? Bom, é isso que a gente fazia aqui, é um bugzinho, tá? Essa árvore aí a gente consegue correr por ela e pular, evitando que a gente pague 20 mil para ir lá para cima, tá? Vai ter uma escada, eu comecei, tentei, vocês viram com roupa e depois eu tirei todos os meus equipamentos para ficar um pouco mais leve. Algumas tentativas você consegue, você espera chegar bem no finalzinho da parte onde você consegue andar pela árvore, se você conseguir apertar o de pular aqui no caso do Playstation, a bolinha e direcionar para o telhadinho, você consegue subir, tá? É um pouco difícil, mas depois você pega a manha e vai embora. Pode ver que aí eu dei um cortezinho, né? Porque eu fiz algumas vezes, porque faz tempo que eu não jogava também, mas é possível sim, tá? Bom, consegui. Aqui a gente vai ter alguns itens importantes, tá? Para iniciar. Aí a gente vai pegar um osso de regresso, nada demais, né? É um item que a gente consegue pegar muito fácil. Aqui dentro, galera, é que vão estar as coisas, tá? Ali brilhando, ele é um fragmento de Estus, então você já consegue começar com um fragmento logo no início, isso é bom. Tem essa gralha aí que troca itens para você, né? Você pode levar um item único para ela e ela consegue estar trocando por alguma coisa aleatória. Não faço uso disso, mas tem gente que faz. Beleza, e aí tem uma parede ilusória. Passou por essa parede, você vai cair lá na parte de Netfire Link, mas no lugar que você não consegue acessar. E está aí o nosso anel da serpente prateada, tá? Quando você está com ele, ele dropa mais almas. Eu tinha esquecido de mostrar outra coisa para vocês, então eu vou voltar lá, tá? Vou voltar lá em cima, vou fazer o bugzinho de novo, porque eu esqueci, tá? Aí você pode ver que a gente cai de novo lá em Fire Link normal, tranquilaço, tá? Isso ajuda bastante, galera, esse início, porque eu sinto que o início de Dark Souls 3, ele quase não te dá almas mesmo, tá? Até os primeiros bosses, eles não te dão muitas almas, então você ter esse anelzinho já do início já ajuda bastante. Fiz o bug de novo, né? E o que eu vou mostrar? Para quem está fazendo destreza, tá, galera? Vocês podem comprar umas flechas lá embaixo ou o que for, que dê dano, você pode matar o carinha da katana que é muito forte, né? Ele tem uma katana muito upada, mas você consegue ficar aqui de cima só jogando coisa nele até ele morrer. Se você for descer lá, ele é forte pra caramba, eu desci, ele quase me matou com uma só e essa katana dele ainda aplica sangramento. Então, não esquece de deixar o like, falou e até a próxima. Tchau, gente, fui!